O destaque do Brasil na reunião de cúpula do Mercosul em Montevideo, no Uruguai, foi para os avanços nas negociações do bloco com outros países e entre os próprios membros do Mercosul. Realizado nesta terça-feira no Uruguai, o encontro contou com a presença dos presidentes do Uruguai, o anfitrião Tabaré Basques, do Brasil, Michel Temer, da Argentina, Maurício Macri, Paraguai, Mário Abdo e Evo Morales, da Bolívia, país associado ao Mercosul. Foi a última participação do presidente Michel Temer em reuniões do Mercosul, já que o governo dele se encerra no dia 31 de dezembro. Durante a reunião de cúpula no discurso, Michel Temer destacou os avanços do bloco nos últimos dois anos e meio, especialmente no que ele chamou de vocação original para o livre comércio, a defesa dos direitos humanos e da democracia. Nós devolvemos, na verdade, direção ao Mercosul nos últimos tempos. Recolocamos o bloco a serviço do crescimento de nossas economias, da geração de empregos em nossos países, da criação de oportunidades para todos. Afinal, recolocamos o bloco a serviço de nossos reais valores. O presidente Michel Temer também destacou a ampliação de negociações e trocas comerciais realizadas pelo Mercosul nos últimos anos. Nós não nos limitamos apenas à nossa região. Nos vários mandatos que se deram no Mercosul, nós compartilhamos uma visão, essa visão no Mercosul aberta. Portanto, lançamos ou revigoramos as tratativas com o Canadá, com o Singapura, Coreia do Sul, Marrocos, Tunísia, Líbano, além da Associação Europeia de Livre Comércio. Portanto, nós, além de seguirmos avançando nos entendimentos com a União Europeia, abrimos outros campos e outras alianças que possamos realizar.